Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 16 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dado o recadinho, mano, a gente tá aqui com rap, então eu corro! O Flash Minato Trembala, é o mais rápido que o Flash do TK Raps, mano, então salve pro mano TK, o cara é foda bagarai, mano, a gente curte muito o conteúdo dele, eu digo a gente porque meus inscritos também, os inscritos adoram o TK, né? Enfim, já comenta aqui um outro rap que tu queira ver, tanto TK, MHrap, enfim, comenta aí que a gente vai trazer, beleza? E outra coisa, qual o rap favorito do TK de vocês, mano? Comenta aqui que eu quero saber. O meu é então eletrifique, mano, nossa, aquele lá chega a ficar eletrificado aqui, ó, os lá e aqui dos cabelos do braço, tá ligado? As costas, fica tudo arrepiado, mano. Enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal, então vamos pro reactzinho aqui, ó, separadamente, então bora lá! Aí! Já parou pra escutar as músicas no Spotify? E também nas outras plataformas digitais? Tá esperando o que? Link na descrição. Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. E foi a partir disso que eu me tornei o homem mais rápido do mundo. Com a velocidade que puxa nas veias da porta do seu céu eu posso alcançar. Com a vida ao ponto de não ser notado, por onde eu passo vou cortar o ar. O vento no rosto, toda adrenalina, essa sensação já faz parte de mim. Roto pela quem entrar no caminho, todo mundo sabe que eu sou assim. Minha, se não me caia do relâmpago, a maré é lançada, minha cura, você não fará me ver. Seus olhos não confonham a minha velocidade, essa fruta que eu tomei a vilã, sou raza que você. Eu vi de culo, a nossa equipare. Você sabe que eu sou o quarto hogar. Então, minha, sai cuidando com o poder que eu venho em mim. Se você riscar os olhos, eu vou cair no Hirashim. Tenha, lida com, com meu traje, sou engenho. Onde eu faço, eu sobra nenhum. Eu sou bem veloz, tipo esse de frum. Não, mas toda a minha pena, você não pode me alcançar. Se a cor for aquela esquina, eu posso abandonar. Já chegou o dia, eu tiro a seu trono. Recife, eu tenho que ser defesa. Tipo a flecha, sou bem rápido, mais veloz, incrível, velho. Mas se sobra a raga, eu ultrapasso um segundo, tipo o flash. Pode filmar, mas não pode me pegar. Eu tô metendo soco nessa cara de vilão. Pode até me chamar de flash, mas é que eu só tipo o ultrapão. Se a vida corta o ar, a velocidade está vital. Me dá um futuro pra te matar, com essa armadura eu vou te atravessar. Vezo que a triste, quem me leva todas as horas que eu faço, é devastado. Vezo que a triste, quem me leva quando eu fujo, é descansado. Agora você tenta entender, mas já não tem como voltar. Agora eu que descarto você, porque meu mano eu tô, eu tô mais afim do que os flash. Flash, flash, passo tão veloz, mas se não mexe, mexe. Na velocidade, hoje eu tô fast. Flash, flash, mais veloz do mundo, então não esquece. Meu mano eu tô, eu tô mais afim do que o flash. Flash, flash, passo tão veloz, mas se não mexe. Mexe, na velocidade, hoje eu tô fast. Flash, flash, mais veloz do mundo, então não esquece. Meu mano eu tô, eu tô mais afim do que o flash. Eu tiro o peso, eu cheque mais, vou super alto, natural. Já acompanha a velocidade, quebra a defesa. É normal, porque sou líder aquecido, minha semana não vai pagar. Pensam que meu corpo inteiro venha quebrar. Tente pegar minha velocidade, eu não sou normal. Passei retalho tipo divindade, e cheiro fatal. Tenho final de mão, porque eu sou ninja, e espírito do mal. Filão da toma 44, sou fenomenal. Que eu venho a barra com a minha visão, sabe? Eu sou mercúrio, além de vocês. Eu sou com nada, a cara desse que apita o nome. Eu vejo a cabeça outra vez. Eu cheguei o passo pra pacição, pra aqueles que estão na minha direção. Quebra a barreira, dança o seu forte, entenda mais, não pega não. Eu sou tio, que o assassino brilhante está o ódio pra lua. O velho se dar, cruzando o covo, Renegg, família rival na rua. Vem carne preta, tomo raiva, o covo, velho se dar, rango do coração. Não lembra lei, eu sou assassino, o time de rango, primeiro escalão. Filho de uma família de assassinos, pronto pra matar. Olhe pro brilho dessa lua que hoje vai sangrar. A minha aura de assassino, você não esquece. Porque meu mano eu estou, eu to mais afim do que o Flash Flash. Passo tão veloça, esse não mexe, mexe. Na velocidade hoje eu to. Fast, fast, Mais velas do mundo, então não esquece. Meu mano eu tô mais afim do que o Flash Flash. Passo tão veloça, esse não mexe, mexe. Na velocidade hoje eu to. Fast, fast, Mais velas do mundo, então não esquece. Meu manueto, eu tô mais sabendo que o Flash Hoje eu passei com a bala A rua trilha, eu sou sem bala Hoje você desaparece Eu te atravesso, sou parte do time set O Rai me acerta, agora eu vejo a velocidade, faz parte de mim O Rai Marão que corta a cidade, eu tô acabando com o Zuno Ruim Trinagem vermelha, orgulho no peito, em alta fé, pra se possa atravessar Eu derrotei a fortuna, eu ainda esperassei, existe a vitala Mano, não mexe comigo, cê sabe que o Flash Com a força de aceleração, ninguém me impede Multiplico meu corpo, navego na Speed, derrotando o Tevore e Godspeed Sonic, passo a milhão nessa avenida, ninguém para Tira a energia da cidade, só repara O meu dorado, eu atravesso em outro lugar, não vou aparecer Porque eu sou Sonic, é P-Sonic, é Feito um relógio, outro modo com Deus, já ultrapaço a marca dos olhos Então se dar na conta dos Fast Forward, me chama de CZL8 Estou tensionado e já libertado, eu vou mostrar o meu poder Eu vou correr, porque meu mano, eu tô, eu tô mais afim do que o Flash Flash, passo tão veloz, mas se não mexe, mexe, na velocidade hoje eu tô Fast Flash, nas velas do mundo, então não esquece Meu mano, eu tô, eu tô mais afim do que o Flash Flash, passo tão veloz, mas se não mexe, mexe, na velocidade hoje eu tô Fast Flash, mais velas do mundo, então não esquece Meu mano, eu tô, eu tô mais afim do que o Flash 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 Caraca, moleque Mano do céu, gente, cara, sensacional, mano Deixa o like pro TK aqui, se inscreve no canal dele, pelo amor de Deus, mano Olha só Gente do céu, o que eu vou dizer pra vocês, mano Eu tô mais afim do que o Flash Flash Mano, quando ele falou XRL8, mano, eu fiquei assim, ó Eu falei, mano, eu tive que bater palma Cara, o cara pegou o Flash Os vilões do Flash Meteu que lua Pegou o XRL8 do Ben 10 O cara misturou o Boku no Hero lá Nossa senhora, o cara fez assim, ó Um verdadeiro estrago O cara pegou lá do One Punch, mano Eu esqueci o Ninja lá, mano Da Sala 44 Enfim, sensacional, mano Sensacional Mano, o TK, ele tem um negócio assim Que ele pega os personagens Totalmente aleatórios E consegue transformar Um rap foda bagarai Convenhamos, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Já deixa o teu like Se inscreve no canal Que ajuda demais A gente tá chegando aos 16 mil Então, deixa o teu like Valeu, falou E fui É nóis